Olá a todos, meu nome é Daniel Hidalgo, sou médico com especialização em ortopedia e traumatologia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cirurgia de prótese total do joelho. A cirurgia de prótese do joelho é indicada quando o paciente tem uma dor importante associada a uma artrose, um desgaste da articulação. Então esse paciente faz todo o tratamento conservador, ou seja, não operatório, é disponível, como por exemplo medicamentoso, com fisioterapia, exercícios físicos, perda de peso. E quando esses tratamentos não geram um resultado significativo, a gente tem a possibilidade de indicar a cirurgia de artroplastia total do joelho. Essa cirurgia, também conhecida como colocação de prótese total do joelho, é a substituição da articulação. Então a gente faz uma incisão no centro do joelho, em que a gente consegue abordar a articulação. Quando é feita essa abordagem, inicialmente a gente retira tecidos realmente desgastados, como meniscos, ligamentos, parte de gordura, para que a gente consiga uma boa visualização da articulação propriamente dita. Depois desse passo, a gente faz alguns cortes ósseos, em que a gente retira a cartilagem, tanto do fêmur quanto da tíbia, com uma parte óssea, que vem logo abaixo da cartilagem, que é o subcondral. E aí a gente faz uma substituição, a gente coloca um componente metálico no fêmur, um componente metálico na tíbia, que são fixados com cimento ósseo, e também um componente de polietileno, que é um plástico bem duro, que fica preso no componente metálico tibial, para que haja um deslizamento perfeito durante o movimento de flexão e extensão do joelho. Essa é uma imagem que mostra os componentes da próstata total do joelho, então tem o componente metálico no fêmur, o componente metálico da tíbia, o componente polietileno, que fica preso, ou o componente tibial. A patela, que é aquele osso circunferencial que fica na frente do joelho, ela pode também ser submetida à troca da parte articular. Então, em algumas situações, a gente também faz o corte ósseo cartilaginoso na patela, ela retira a superfície articular da patela e coloca um dispositivo de polietileno também no componente patelar, para que também melhore a superfície articular ali entre a patela e o fêmur. Depois é realizado o fechamento da articulação, e o paciente fica com um curativo associado a um enfaixamento do joelho. Muitas vezes a gente deixa um dreno também dentro da articulação, que é retirado depois de 24 a 48 horas. Logo depois da cirurgia, em algumas situações, o paciente vai para a unidade de terapia intensiva, fica um dia, faz o pós-operatório mais imediato lá, mas em outras ele vai direto para o quarto e já inicia, ou na UTI, ou no quarto mesmo, o processo de reabilitação do joelho. Esse processo envolve um ganho de amplitude de movimento, uma recuperação de força muscular e melhora do processo inflamatório, que obviamente vai progredindo com o passar do tempo. Os pontos relacionados ao procedimento cirúrgico geralmente são retirados depois de 3 semanas, porque o joelho é uma articulação que envolve flexão e extensão, então a gente muitas vezes espera um pouquinho mais para tirar esses pontos para não haver risco de abrir a cicatriz operatória. Essa é uma imagem interessante que mostra o aspecto já cicatrizado da ferida operatória para a realização da cirurgia de próstata total do joelho. É importante a gente lembrar que a cirurgia de próstata total do joelho não é isenta de riscos, é um procedimento de alta complexidade, mas obviamente os riscos são muito baixos. Os mais comumente associados à cirurgia são os riscos de infecção, os riscos de trombose venosa profunda, ou trombose venoso, o risco de soltura do material utilizado, a soltura da prótese e o risco de rigidez articular. Lembrando que esses riscos são minimizados com procedimentos que a gente faz tanto antes do ato operatório quanto depois. Enfim, mas é um procedimento cirúrgico que geralmente gera muitos bons resultados aos pacientes, porque o paciente tem uma melhora muito importante da dor e da função do joelho. Pacientes que não conseguiam andar direito, não conseguiam fazer as tarefas do dia a dia, depois que são submetidos ao procedimento de próstata total do joelho, geralmente conseguem sim fazer esse tipo de procedimento. Inclusive, algumas atividades de esporte mais leves, como jogar tênis em dupla, hidroginástica, caminhadas. Isso tudo pode ser feito depois que o paciente é submetido a uma artroplastia total do joelho. Enfim, esse foi um breve resumo sobre o procedimento de artroplastia total do joelho, ou cirurgia de prótese total do joelho, que é a substituição da articulação. Eu deixo aqui os canais de comunicação para perguntas, sugestões, enfim, do que vocês precisarem. Um grande abraço a todos!